Bom dia, bom dia. Bom dia não, boa tarde, que nós já estamos na par da tarde. Como é que você dormiu? Você dormiu bem? Você acordou bem? Se você acordou tristinho, meio que acha que tá deprimido, levante a cabeça, porque cada segundo, cada minuto, cada hora é um momento diferente da nossa vida. E nós devemos o quê? Nós devemos ajoelhar. Não, eu já não ajoelhei, não. Fiquei em cima de uma cama, e lá em cima da minha cama, antes de levantar da minha cama, eu comecei a conversar com Deus, colocar os meus inimigos, meus perseguidores, meus amigos nas mãos de Deus, porque somente eles sabem o que eles estão pensando, o que eles estão tramando, o que eles estão falando, o que eles estão fazendo, porque nós não sabemos. Então, esse Deus maravilhoso, que toda vez que eu olho pro lado, gente, quando eu olho pro lado, eu tô vendo o céu, ó. É porque eu tô aqui, tá vendo? Eu estou aqui. Aí, quando eu olho pro lado, por isso que tá baixinha demais, olha, eu vejo o céu. Gente, tá fazendo tanto calor aqui. Então, às vezes você acorda assim, sem vontade de viver. Às vezes você acha que tá tudo muito perdido pra você, que não faz sentido, que as pessoas são ingratas. Mas tem um Deus, um Deus que não é ser humano, um Deus que é rei, que é dono desse céu, que é dono dessas nuvens, que é dono de todas as coisas que acontecem. Somente Ele é Deus. Ele é Deus, assim, que Ele faz estrelas, faz sol, faz céu, faz nuvens. Somente este Deus que pode ajudar você, que pode estender a mão pra você. Somente este Deus, que quando eu sento aqui, eu olho, quando eu olho pro lado, eu olho pra Ele. Ele tá sentado no trono, e do lado dEle tá Jesus Cristo, o Filho dEle, só esperando a hora dEle mandar o Filho dEle vir pra julgar os vivos e as mortes, que vai ter o julgamento final. Então, nós não escapamos de nada, gente. Gente, a nossa vida, ela é inesperada. Cada segundo, cada minuto, é um momento diferente, é uma hora diferente. Às vezes você tá aí, tá lavando, ai, gente, minha filha não me ajuda, igual eu, e eu faço, né? Meu filho não me ajuda, não arruma a casa, não trabalha. Gente, é muitas pessoas que estão passando por isso. Muitas pessoas estão passando por isso. Não sei se vocês viram, eu vi no Cidade Alerta, eu vejo muito Cidade Alerta, eu vejo muita coisa de crime. Sabe por que, gente, que eu vejo? Ai, Luciana, você vê essas coisas, meus vizinhos falam, essas coisas de crime, essas coisas horrorosas. Eu não vejo, nem gosto de ver. Eu gosto de ver, sabe por que eu gosto de ver? Porque eu quero ver o que o ser humano é capaz de fazer. Eu comi um bolo ali, um bolo de chocolate, gente, tá tudo preto aqui, ó. Tá vendo? Um bolo de chocolate. Que o meu filho de madrugada falou que sentiu fome, aí viu, daqueles bolos já, que você só coloca leite, coloca um ovo nele, coloca lá pra assar, dizer que tá com vontade de comer uma coisa diferente. Aí eu sempre deixo uma massa de bolo ali pronta, pra que de madrugada, quando ele acorde, ele faça o bolo, que aí fica até pro outro dia pra gente comer, né? Aí eu dei dois pedacinhos pra mãe comer um pedacinho também. Tá gostoso, gente, porque ele já vem pronto, né? O bom desse bolo pronto, porque ele já vem pronto. É só você colocar o ovo, colocar o leite, colocar o fermento, né? O pó royal, o fermento, e colocar no forno e deixar ali assar. E vamos deixar queimar, porque eu acho que deixou queimar. Eu senti que deixou queimar também queimadinho. Mas vamos com o meu dente assim preto de bolo, daqueles que a gente compra no supermercado, que é R$7,00 e pouco, R$12,00 e pouco. Eu compro de uma marca aí mais conceituada, porque todas as marcas são boas, tá? Às vezes eu até, além, eu não coloco, às vezes o leite não, às vezes quando eu faço, eu coloco, vou supor, se for de laranja, eu coloco suco de laranja mesmo. Eu compro laranja no hortifruti e vou lá e coloco laranja. Quando é de limão, eu compro limão no hortifruti, aí em vez de colocar leite, eu coloco limão. Aí fica com aquele gosto bem forte de limão. É bom, sabe? Eu bato limão no liquidificador com casca e tudo, com água e coloco. Gente, vamos aí. Não pode esquecer do pó royal, do fermento, senão o bolo não cresce, gente. Se você não colocar o fermento, o bolo não cresce. Assim como a nossa vida, né? Se nós não colocarmos, né, numa atitude nossa de sermos pessoas melhores, hoje eu cometi um pecado. É, cometi um pecado. Mas na hora que eu estava cometendo o pecado, eu estava pedindo perdão a Deus. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam, né, em mim. Estou falando a verdade. Olha pra você ver, eu sou uma pecadora nata. E eu, na hora que eu estava cometendo o pecado, eu falei, o senhor está vendo isso e o senhor está me reprovando. E o senhor está me reprovando. O senhor está... Gente, olha como o prechó está cheio. Olha como que está lá. Não dá nem pra mim. Olha, eu sento naquele ali. Eu fico sentada ali esperando o cliente chegar. Vendeu alguma coisa hoje, Luciana, até agora, este momento? Não. São três horas da tarde, quinze horas. E até agora eu não vendi nada. Olha essa aqui, essa moça aqui, de branco e preto, que vai usar muito branco e preto ano que vem, 2024. 2024, esse shortinho aqui, veste um tamanho 36, 38. Ele não tem stretch, mas olha que shortinho lindo, gente, por 20 reais. Olha esse cropped maravilhoso, com uma manga lindíssima, por 20 reais, gente, com 40 reais, a pessoa monta um look aí, lindíssimo. Também nós temos social, uma bermuda social, mais clássica, com uma blusa social, por 20 reais cada peça, 40 reais, sai o conjunto, gente. É só a pessoa vir aqui, né? Olha pra você ver, né? Mostra pra vocês. Nós temos essa saia jeans, que é uma saia jeans com stretch. Ela veste de um tamanho 44, 46, porque ela tem stretch. Ela é de uma marca bem boa mesmo. Ela é linda, gente. E tem um cropped também, de malha. Ó, vai usar muito brilho ano que vem também. Brilho é uma coisa, e cores são cores, assim, porque é uma peça, gente, que você pode usar no inverno e no verão. Olha pra você esse cropped, que não é tão curto, e é 20 reais, novinho. Olha aqui, ele tem um brilho, ó. Lindíssimo, né? E aqui, é o meu brechó, que eu mostro pra vocês, que é tipo uma boutique, ó. É tipo uma boutique, que eu mostro pra vocês, ó. Estila uma boutique, ó. Tem manequim, tem tudo, eu faço propaganda dele. Só que, gente, minha filha, tem que ter, ó, vou falar pra você, se você tem, não fica triste, não. se você tem, tenha calma, porque é só na hora que Deus mandar mesmo, porque na cidade abriu demais. Então, vamos aqui no capítulo 23, de 2 Samuel, que é no Antigo Testamento. capítulo 23, versículo 1. Essas são as últimas palavras do... Ah, não, nós lemos o capítulo 23 ontem, não é? Que Zedek, o Amonita, o Narai, o Beurotita, o Escudeiro de Joabe, que era filho de Ziruía, versículo 38, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, versículo 39, Iurias, o Itrita. Eram 37 guerreiros valentes ao todo. Capítulo 24, que nós estamos, segundo a Samuel, no Antigo Testamento, versículo 1. A ira de Jeová, Deus fica irado, você fica irado, nós ficamos irados. É pecado ficar irado? Uma vez, um neurologista, Dora Euclides, falou para mim assim, Iraivos, mas não pequeis. Na Bíblia está escrito, se ira, fica nervosa, xinga, fala com a pessoa que te fez mal, que te humilhou, depois você pede perdão. Neurologista é crente, é porque eu fui nele, Neurologista é muito conceituado na minha região. Então, nós estamos no segundo a Samuel, capítulo 24, versículo 1. A ira de Jeová, de Deus os exércitos, o Pai de Jesus, se acendeu novamente contra o povo de Israel. Quem é o povo de Israel? O povo de Deus, Pai de Jesus. Quando o rei Davi, que era ungido por Deus, foi instigado a agir contra eles, com as palavras, Vá, rei Davi, os judeus, faça um recenseamento, do povo de Israel, e do povo de Judá. Versículo 2. Portanto, o rei Davi, os judeus, disse a Jeová, Jeová, o chefe do exército, que estava junto dele, ele percorre todas as tribos de Israel, não é verdade? Desde a cidade de Dan, até a cidade de Berseba, não é o país? Registrem o povo de Israel, o povo de Judá, para que eu, rei Davi, o judeus, possa saber quantos são, quantos nós temos da nossa descendência. Versículo 3. Até hoje, nós temos aí, BGE, que faz aí a mesma coisa, contando as pessoas brasileiras, em cada região. Versículo 3. Mas Joab, disse ao rei Davi, um judeus de Deus. Sempre disse Joab, é do contra, já viu? Só parece que ele canta, é daquele dueto lá, só para contrariar. Versículo 3. Mas Joab, mas, sempre tem um mas o Joab, mas o Joab, disse ao rei Davi, um judeus de Deus, rei Davi, um judeus de Deus, que Jeová, que Deus os exércitos, que o Pai de Jesus, o seu Deus, multiplique cem vezes, o povo de Israel e de Judá, e que o meu senhor, rei Davi, um judeus de Deus, veja isso com os próprios olhos. Mas por que o meu senhor, o rei Davi, um judeus de Deus, quer contar, esse povoado todo, quer fazer isso, quer fazer um recenseamento, contar as pessoas? Tipo, BGE, versículo 4. Mas a palavra do rei Davi, um judeus de Deus, prevaleceu sobre a de Joab. Tipo assim, Joab não tirou de cabeça o rei Davi, um judeus de Deus, e a do chefe do exército também, ele não tirou de cabeça não. Portanto, Joab e o chefe dos exércitos, saíram da presença do rei Davi, um judeus de Deus, para registrar, para saber quantos são, o povo de Israel, que é o povo de Deus. Versículo 5. Atravessaram o rio Jordão, atravessaram o rio Jordão, e acamparam em um lugar chamado Aroer. Aroer, ela ficava à direita da cidade, que fica no meio do vale, e foram em direção aos Gaditas, que é uma tribo, e ao Jazer, que é outra tribo. Versículo 6. Depois, eles foram à tribo, lá em Gileade, que é a terra de Tatim, Tatim, Rodixê, Rodixê, Rodixê. Ali se dirigiram a Danjaan, e foram a Sidon. Versículo 7. Foram então a fortaleza de Tiro, e todas as cidades dos Eveus, e foram as cidades também dos Cananeus, e por fim chegaram a Berseba, que fica a Berseba lá no Negebe, de Judá. Versículo 8. Assim percorreram todo o país de Israel, e voltaram a Jerusalém, depois de nove meses e vinte dias, contando todos os israelitas. Versículo 9. Tipo IBGE. Então Joab entregou ao rei Davi, os judeus de Deus, o número dos que foram registrados. Israel tinha oitocentos mil guerreiros, armados com espadas, e Judá tinha quinhentos mil homens. Versículo 10. Mas o coração do rei Davi, os judeus de Deus, se encheu de remorso, depois de ele ter contado o povo de Israel. Davi, os judeus de Deus, disse então a Jeová, a Javé, a Deus do Exército, ao Pai Jesus. Senhor Jeová, Senhor Javé, Senhor Deus do Exército, Pai Jesus Cristo, está sentado no trono e no céu. Eu, o rei Davi, os judeus, vou falar para o senhor a verdade. Eu estou arrependido. Estou arrependido. Assim de Jeová, eu estou arrependido, entendeu? Eu cometi, no versículo 10, um pecado grave ao fazer isso, contar o povo de Israel. E agora, Jeová, Javé, Deus do Exército, por favor, perdoe o pecado, o teu servo, o rei Davi, um judeus de Deus, pois agi de modo muito insensato ao contar o povo de Israel, o povo de Deus. Versículo 11. Quando o rei Davi, um judeus de Deus, se levantou de manhã, o profeta Gade, vidente de Davi, o profeta Gade, Gade, o profeta Gade, ele era vidente de Davi, ele ficava ali, falando que Deus mandava falar com Davi, um judeus de Deus. Recebeu a seguinte mensagem de Deus, dos exércitos, Jeová, Javé, Deus, Pai de Jesus. Versículo 12. O Gade, profeta, vidente, vai e diga ao rei Davi, um judeu por mim, Deus. Assim de Jeová, de Javé, Deus exército, Pai de Jesus. Eu lhe dou, o rei Davi, um judeu de Deus, três opções. Escolha qual delas você devo executar contra você, rei Davi, um judeu de Deus. Eu te dou três, olha aqui, no versículo 10, e versículo 11. A partir do versículo 10, vocês já começam a ler do 2 Samuel, é o Antigo Testamento, 2 Samuel, Antigo Testamento, capítulo 24, capítulo 24, 2 Samuel, no Antigo Testamento, começa a ler do versículo 10. No versículo 10, mas o coração do rei Davi, um judeu, se encheu de remorso, depois de ele ter contado a quantidade do povo de Israel e de Judá. Davi, rei Davi, um judeu de Deus, disse então, adeus, Pai de Jesus. Cometi um pecado grave ao fazer isso, contar ao povo de Israel e de Judá. E agora Jeová, e agora Javé, Deus exército, Pai de Jesus, por favor, perdoa o pecado teu servo, rei Davi, um judeu de Deus, pois agi eu, rei Davi, um judeu de Deus, de modo muito insensato. Versículo 11, quando o rei Davi, um judeu de Deus, se levantou de manhã, o profeta, que se chamava Gade, que era vidente de Davi, um judeu de Deus, recebeu a seguinte mensagem de Deus, Pai de Jesus. Versículo 12, Vá, Gade, e diga ao rei Davi, um judeu por mim, Deus, Pai de Jesus. Assim de Jeová, de Javé, Deus exército, Pai de Jesus Cristo, que está sentado no trono dele lá no céu. Eu lhes dou três opções, rei Davi, um judeu de Deus. Escolha qual delas devo executar contra você mesmo, rei Davi, um judeu de Deus. Versículo 13, então, o profeta, e também adivinho, adivinho, que eles chamam aqui, aqui, na sua bíblia deve estar outro nome, é profeta e também vidente, Gade. Compareceu perante o rei Davi, um judeu de Deus, lhe perguntou, rei Davi, deve haver sete anos de fome no seu país? Deve haver sete anos de fome? Estou te perguntando uma pergunta, será que pode ter sete anos de fome no seu país? Davi, ungido rei por Deus? Ou deve o senhor rei Davi, um judeu de Deus, passar três meses fugindo dos seus inimigos que o perseguirão? Você tem que escolher, rei Davi, ungido de Deus, sete anos que pode ter de fome no seu país, né? O segundo, você pode escolher, né? No versículo aqui, 13, que você pode, rei Davi, o judeu de Deus, passar três meses fugindo dos seus inimigos que Deus, Pai de Jesus, vai fazer perseguir você. Ou então, você pode escolher o seguinte, ou você deve haver três dias de peste, de peste, de doença, de morte, de alguma peste no seu país. você pode escolher entre esses três, esses três, como meu pai dizia, né? Luciana, você pode fazer o que você quiser, porque a vida é sua, mas vai ter consequência. Rei Davi também, ele fez a contagem do povo de Israel, se arrependeu, pediu perdão a Deus, mas Deus falou que ia ter três consequências e ele poderia escolher entre as três consequências. Três, sete anos de fome no país dele todo, que é onde ele ia sofrer, mas todo o povo também ia sofrer junto com ele, mais três meses dele fugindo a ponto de quase até ser morto, que poderia ser, fugindo sem parar dos inimigos dele, que ele sozinho ia sofrer, talvez, talvez alguns guerreiros ia com ele. E no terceiro, ia ter três meses de peste, de doença, de alguma coisa, que todo o povo de Israel iria sofrer junto com ele também. Deus mandou ele escolher aí o que deveria ser feito para que ele, mesmo que ele pecou, pediu perdão, mas tem consequência do pecado. No versículo 13, ele então gade, o profeta, com parição perante o rei Davi, o gideus, e perguntou ao rei Davi, o gideus, rei Davi, o gideus, deve haver sete anos de fome no seu país? Ou deve o senhor rei, o gido de Deus Davi, passar três meses fugindo dos seus inimigos, que o perseguirão, que Deus vai fazer perseguir você? Ou deve haver três dias de peste no seu país? O que você sugere aí? O que deve haver de consequência do seu pecado? de ter contado o povo de Israel? Agora, pense bem, rei Davi, o gideus, e diga que resposta devo dar àquele que me enviou, que é Deus, Pai de Jesus, que está sentado no trono dele. versículo 14. Então, o rei Davi, um gideus, disse ao profeta Gade, o vidente, isso é muito aflitivo, estou muito aflito de escolher antes desses três. Para mim, está muito aflito no versículo 14, rei Davi, um gideus, disse ao profeta Gade que todas aquelas três que ele deveria escolher, que Deus, Pai de Jesus, pediu para ele escolher, de consequência do pecado dele, ele falou que era muito aflitivo ele escolher, que nós caiamos nas mãos de Jeová, de Javé, de Pai de Jesus, pois a misericórdia de Jeová, de Javé, de Pai de Jesus, é grande, mas que eu, rei Davi, um gideus, não caia nas mãos dos homens. Ele pensou nele neste momento. Versículo 15. Então, Jeová, Javé, Deus exército, Pai de Jesus, que está sentado no trono dele, ali no céu, enviou uma peste sobre o povo de Israel. Desde amanhã até o tempo determinado, de modo que 70 mil pessoas morreram dessa peste, dessa doença, de Dan, do lugar chamado Dan, a Berseba, que é também, talvez uma cidade, talvez um país. Versículo 16. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, aonde o rei Davi, um gideus, morava, Jeová, Javé, Deus exército, Pai de Jesus, que está sentado no trono dele, ali no céu, lamentou a calamidade e disse ao anjo que causava a destruição entre o povo de Israel. Já chega, anjo. Abaixa a mão. O anjo de Jeová, de Javé, de Deus exército, Pai de Jesus Cristo, estava perto da eira de Araúna. É o lugar. O Jebuzil. Versículo 17. Ao ver o anjo que golpeava o povo de Israel, o povo de Judá, o rei Davi, um gideus, disse a Jeová, a Javé, a Deus exército, Pai de Jesus, que está sentado no trono dele e à direita dele está Jesus Cristo, só espera de Deus, manda ele vir aqui para não julgar os vivos e os mortos. Então, rei Davi, um gideus, disse a Deus. Rei Davi, um gideus, disse a Deus, Pai de Jesus. Fui eu que pequei, Senhor Jeová, Senhor Javé, deus exércitos. Eu que cometi esse erro. Eu falo essas coisas mesmo. Eu sou de falar isso. Tipo, se eu cometi o erro, eu falo, não, fulano cometeu, não, fui eu que cometi. Eu que cometi esse erro. Mas o que fizeram essas ovelhas que morreram todas de peste? Por favor, Deus, Pai de Jesus, que a tua mão venha sobre, não sobre mim, não, sobre rei Davi, um gideus, e sobre a casa do pai de Davi, um gideus, versículo 18. Então, o profeta Gade compareceu perante o rei Davi, um gideus, naquele dia, ele disse, rei Davi, um gideus, suba a eira de Araúna, Araúna, hoje, e buzeu, e reconstrua ali um altar a Deus, Pai de Jesus, Jeová, Javé, Deus exército. Versículo 19. Portanto, o rei Davi, um gideus, foi, segundo a palavra do profeta Gade, conforme Jeová, Javé, Deus exército, o pai de Jesus, havia dado a ordem para fazer. Versículo 20. Quando Araúna viu o rei Davi, ungido de Deus, e os seus servos vindo em sua direção, Araúna saiu imediatamente e se curvou diante do rei Davi, ungido de Deus, com o rosto por terra. Versículo 21. Araúna perguntou rei Davi, ungido de Deus, rei Davi, ungido de Deus, porque o meu senhor, rei Davi, ungido de Deus, veio ao seu servo Araúna. O rei Davi, ungido de Deus, respondeu, Araúna, eu vim para comprar a sua eira e a fim de construir na sua terra um altar a Jeová, Javé, Deus exército, o pai de Jesus, para que cesse o flagelo que está sobre o povo de Israel e de Judá. Versículo 22. Mas Araúna disse ao rei Davi, ungido de Deus, ao rei Davi, ungido de Deus, não precisa nem comprar não, pode ficar com ela, pode ficar com a terra, entendeu? Pode ficar com as minhas terras, meu senhor, rei Davi, ungido de Deus, e ofereça o que o senhor quiser aqui nessa terra. Aqui estão os bois para oferta queimada, bem como o treno de debulha e o jugo dos bois para servir de lenha. Versículo 23. Tudo isso dou eu, Araúna, ao senhor, rei Davi, ungido de Deus, e Araúna disse ao rei Davi, ungido de Deus, que Jeová, que Javé, que Deus exerce, o pai de Jesus que está sentado no trono dele lá no céu. Vocês já pararam para perceber que tem um rei, um ser que é sobrenatural, que faz céu, estrela, sol, mar, vento, chuva, esquentar, esfriar, neve, na hora que ele quiser. Um ser sobrenatural sentado no trono, ali em cima, quando você olha para o céu, você sabe assim que tem ele ali em cima sentado, olhando para você, olhando para você e sabendo tudo o que você pensa, tudo o que você fala, tudo o que você faz. Eu todo dia, eu penso. O rei, ó rei, Davi, ungido de Deus, e Araúna disse ao rei Davi, ungido de Deus, que Jeová, Javé, Deus exerce o seu Deus, lhe mostre favor, que conceda ele favor na hora que ele ofereceu o sacrifício ali para Deus, Pai Jesus. Versículo 24, no entanto, o rei Davi, ungido de Deus, disse a Araúna, de modo algum, eu a comprarei essa terra de você, eu não quero dada, eu quero comprar de você, eu, rei Davi, ungido de Deus, não oferecerei a Jeová, Javé, Deus exerce o Pai Jesus, o meu Deus, sacrifícios queimados que não me custem nada, tem que custar alguma coisa, assim o rei Davi, ungido de Deus, comprou a eira de Araúna e os bois por cinquenta ciclos de prata, versículo 25, o rei Davi, ungido de Deus, construiu ali um altar para Jeová, Javé, Deus exerce o Pai Jesus Cristo, e ofereceu sacrifícios queimados e sacrifícios de participação em comum, então Jeová, Javé, Deus exerce, ouviu as súplicas a favor do país de Israel, de israelitas, e o flagelo sobre o povo de Israel cessou, acabou, viu que todo o pecado tem a sua consequência depois que mesmo Deus, a gente pedindo perdão, ele perdoando, para o trabalho, ele perdoando, . Obrigado.